E vamos ver quem está sendo eliminado no Big Brother Brasil, atualização aqui das nossas parciais. Gente, inclusive nesse vídeo aqui eu quero revelar pra vocês algo muito específico, que eu costumo nem falar sobre, né? Uma particularidade desse cálculo que eu faço, que não é uma enquete, tá? Não é as pessoas indo lá e votando e simplesmente dando resultado. Basicamente é um cálculo mesmo, envolvendo diversas coisas. Só que neste cálculo em específico eu vou revelar pra vocês uma particularidade muito interessante. Por quê? Fernanda e Giovanna estão disputando assiduamente quem será a eliminada da semana. Quem será a primeira eliminada do Top 10. E tá muito difícil de falar quem vai ser eliminada. Isso porque há uma disputa muito forte e a Bia, ela recebe muito poucos votos e fica meio que de fora nessa disputa, né? Aí pessoal, o que que acontece? Nos votos dos mutirões, da galera indo lá engajando, a torcida do Davi tá muito forte nisso. E tá eliminando a Fernanda nesse sentido. Mas vale frisar que nessa temporada é diferente. Tem aquele voto único, aquele voto por CPF. Então significa que por mais que as pessoas se engajem, 50% não é engajamento e sim maioria. Então quem tiver a maioria aí ganha nesse sentido. E eu devo falar pra vocês que por mais que haja um engajamento muito forte pra eliminar a Fernanda, tem também uma média maior querendo que a Fernanda fique. Então na média ponderada, a Fernanda tá ficando por muito pouco. Pode ser que mude e por isso vocês tem que ficar ligados. Mas é basicamente isso. Se fosse somente o voto da torcida, que nem no ano passado, a Fernanda já estaria eliminada. Só que o que tá salvando ela é essa média ponderada por enquanto, tá pessoal? Mas pode ser que de repente acabe mudando e eu vou mostrar aqui pra vocês. Mas no momento tá assim, gente. Olha, a Giovanna, ela tá sendo eliminada com 47,3% dos votos. E aí a Fernanda, ela fica com 46,9%. É muito pouca a diferença. E a Bia com apenas 5,8%. Então vocês podem ver que é uma diferença mínima entre as duas de nem 1%. Deu o que? É, 0,5% aí. Deu uma diferença muito pequena mesmo, gente, entre as duas. E isso é resultado de que as duas não são queridas, né? A Fernanda é um pouquinho querida até por uma parte da galera. Só que as últimas falas dela em relação ao Davi têm causado problemas. Eu acho que o que mais tem afetado a Fernanda é especificamente as falas dela a respeito do Davi. Essas acusações que ela sofreu de racismo e tudo mais, que a galera uma parte defende, outra parte não. Se não fossem essas falas, a Fernanda ficaria contra a Giovanna com muita facilidade. Eu não tenho a menor dúvida disso. Porém, aconteceu isso, gente. Essas falas dela comparando o Davi ao Cris, de todo mundo odeia o Cris. Ela fazendo comparações do Davi, falando que ele será segurança de prédio quando sair do programa. Pegou mal, não pegou bem. E por isso ela vem recebendo um engajamento muito forte da torcida do Davi. Por enquanto, Fernanda tá ficando. Pelo que eu falei pra vocês, pelo voto por CPF. Mas pode ser que mude. Então, continuem acompanhando porque eu vou trazer mais atualizações. A eliminação é só no domingo. Então, continuem ligados. Até uma próxima e tchau!